O artigo 97 vai tratar das concessões ao serviço, ou seja, as faltas justificadas que o servidor pode ter ao serviço. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, por um dia, para doação de sangue. Aqui, não há limitação que existe na CLT de ser uma vez por ano. É um dia para doar sangue. Então, o servidor vai ter que seguir as limitações médicas, que é a cada quatro meses, se for a mulher, e a cada três meses, se for o homem. Mas não há limitação de que seja uma doação uma vez por ano. Por dois dias para se listar como eleitor. Não é para tirar o título, porque o candidato tem que ter o título para ser servidor. É para fazer a mudança de domicílio eleitoral. Por oito dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do conjo, companheiro, pais, madrasto ou padrasto, filhos, enteados, menor, sob sua guarda ou tutela e irmãos. O irmão não gera licença por doença, mas gera licença luto. É a única diferença dos dois. Então, os mesmos parentes que estão aqui, o conjo, companheiro, pais, madrasto ou padrasto, filhos, enteados, menor, sob sua guarda, vai gerar tanto a concessão quanto a licença por doença em pessoa da família. O irmão seria a única diferença. 98. O artigo 98 vai tratar de quatro casos em que vai existir horário especial de trabalho. O primeiro deles é para o servidor estudante. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Só que, nesse caso, tem que ser feita a compensação de horário de trabalho no órgão ou entidade que tiver o exercício. Então, se o servidor chega mais cedo, ele pode sair mais cedo. Se ele chega mais tarde, ele sai mais tarde, para compatibilizar com uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado que ele venha a fazer. O segundo caso é para quando o servidor for portador de deficiência. E aí, de acordo com o conjunto médico oficial, ele pode ter um horário especial de trabalho, independentemente de compensação de horário. Agora, se for o cônjuge, filho ou dependente que for portador de deficiência física, nesse caso, o servidor pode ter um horário especial de trabalho, porque ele vai precisar dar um acompanhamento melhor, mas ele deve compensar esse horário de trabalho até o mês subsequente, que é o que está no parágrafo terceiro, fazendo remissão ao artigo 44, inciso 2, da 8.112. A quarta situação é quando o servidor afasta para desempenho de uma gratificação de encargo de curso ou concurso. Durante o horário de trabalho, ele pode sair para fazer o trabalho relacionado a isso, mas depois ele tem que compensar. Só que o prazo de compensação aqui vai ser de até um ano desse horário escolar, desse horário diferenciado. Veja bem, são quatro situações para horário especial de trabalho. Se é o servidor estudante, se o servidor tem cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência física, e se ele sai para fazer jus à gratificação de encargo de curso ou concurso. Nesses três casos, tem que ter compensação de horário. Se o próprio servidor é que é portador de deficiência física, não há necessidade que haja compensação de horário. sendo que a compensação por acompanhar cônjuge, companheiro ou dependente deficiente pode ser até o mês subsequente. E a compensação pela gratificação de encargo de curso ou concurso é o prazo de até um ano. Artigo 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurado na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época, independentemente de vaga. Então, se aqui o servidor está fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, lá ele vai ter direito a uma faculdade, uma pós-graduação, mestrado ou doutorado. Se aqui era faculdade pública, lá é faculdade pública. Se aqui ele estudava em escola privada, lá vai ter direito a escola privada. Só que isso só vale para quando o servidor trocar de sede no interesse da administração. Aqui vai entrar remoção de ofício, redistribuição, quando o servidor é cedido para trabalhar em outro órgão. Então, são situações que ele troca de sede no interesse da administração. Essa prerrogativa vale também para conjo, companheiro, filhos e enteados que vivam na sua companhia, bem como as menores sob sua guarda com autorização judicial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto